Hoje não foi só dia de procissão, também teve missa especial. Louvores e muita fé. Na igreja lotada, os fiéis oram por Jesus Cristo. A missa de hoje é uma das mais tradicionais do ano. Paz, reunião de família, oração, meditação, alegria e reflexão. Ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição também. A sexta-feira santa relembra a morte de Cristo na cruz e o sofrimento ao qual ele foi submetido. A celebração da paixão de Jesus é para nós a recordação do grande amor de Jesus Cristo que se doou pela humanidade. E não simplesmente de um crime perpetrado contra uma pessoa que só fez o bem. Na verdade, Jesus entregou a vida pela humanidade. Muita gente não sabe, mas para a igreja a Páscoa é mais importante até mesmo do que o Natal que celebra o nascimento de Jesus. Portanto, essa é a maior festa dos cristãos. Isso se explica por uma única razão, pelo significado que a morte de Cristo tem para os fiéis. O desenvolvimento da doutrina cristã levou a que a morte viesse a ter um peso mais destacado por conta do entendimento de que essa morte foi algo que proporcionou a possibilidade da salvação para a humanidade. Então, já alguns textos do Novo Testamento falam que Cristo morreu por conta dos nossos pecados, ou para nos libertar dos nossos pecados. E, portanto, esse assento na salvação faz com que a balança penda para a celebração da Páscoa mais do que para a celebração do Natal como o evento principal. O professor explica que Páscoa vem do hebraico e significa passagem. Para os cristãos, passagem da vida para a morte. Mas os judeus já comemoravam uma outra passagem, bem antes da crucificação de Jesus. A lembrança do grande momento que foi a libertação frente ao julgo do Egito, o êxodo, em que os hebreus se veem libertados do julgo do faraó. Então, a lembrança dessa situação, desse momento grandioso da história de Israel, gera para Israel a festa da Páscoa. A quaresma representa o período em que Jesus Cristo estava no deserto e sofreu tentações do demônio, segundo o Evangelho. Por isso, os 40 dias antes da Páscoa simbolizam recolhimento e provação para os fiéis. Quando chega a festa, os presentes, que são trocados até hoje, também têm a ver com a religião. O ovo de chocolate representa para os católicos uma nova vida. E o coelho é símbolo da fertilidade. A Páscoa cristã ocorre sempre na primeira lua cheia do outono aqui no Hemisfério Sul. Esquício de uma comemoração que nasceu antes mesmo das festas dos cristãos e dos judeus. Mais de 3 mil anos, 3.500 anos, tínhamos duas festas, na verdade, relacionadas ao ciclo da natureza. Nós estamos aqui na passagem, no Hemisfério Norte, do inverno para a primavera. E no Oriente Médio estamos no final do período de chuvas, que é também o período da colheita. Então, é passagem sobre todos os sentidos. Bem, a Sexta-feira Santa termina, mas as comemorações continuam. Amanhã, aqui na Catedral da Sé, Sábado Santo, tem às 7 da noite a Vigília Pascal, que tem a bênção do fogo e da água, que aliás é um dia especial para os cristãos para fazer o batismo. E no domingo de Páscoa, às 11 da manhã, também aqui na Catedral da Sé, tem uma missa especial, que é a Missa da Ressurreição do Senhor. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite.